Olá pessoal, estamos aqui de novo, fazendo a pesagem do pessoal que está participando no Reage Show. O primeiro pesado aqui é o Alan, a primeira pesagem dele foi R$ 125,900 e agora o terceiro pesado é o primeiro pesado. R$ 122,300,00 e o Alan perdeu R$ 3,5600,00 até hoje. Agora estamos com a dona Friusa para fazer a terceira pesagem do terceiro art show. O primeiro pesado pesou R$ 94,800 e agora a bom pedouro. R$ 9,100,00 e agora a primeira pesada perdeu R$ 106,600 e hoje na terceira pesada vamos ver o que deu. R$ 106,900,00 e agora a bom pedouro. R$ 106,900,00 e agora a bom pedouro. R$ 106,900,00 e agora a bom pedouro. Agora estamos com o Douglas, e na primeira pesada a gente fez R$ 145,900,00 e agora a bom pedouro. O Douglas, é o seguinte, ele ganhou um quilo, estamos com a Lília para a gente fazer a terceira pesagem. Na primeira pesagem ela pesou 118,400 Na segunda ela pesou o mesmo tanto 118,400, mas ela perdeu muito por dia E agora vamos pesar a terceira pesagem dela Aqui na drogaria Bessa Pode ficar Então a Lilia perdeu um quilo Hoje ela está pesando 117,400